Rapaziada, estamos de volta com a nossa série de Need for Speed Most Wanted. Eu postei ontem um episódio da nova atualização da Runigan de The Grumor Fast. Se você não viu, dá uma olhadinha aí no canal porque eu acho que o vídeo flopou. Eu acho não, tenho certeza. Ou o YouTube não entregou ou vocês não receberam as notificações, que eu acho que dá na mesma, né? Mas ok. No último episódio conseguimos aqui o Corvette do Webster. Vamos fazer aquela customizaçãozinha do meu jeito. E também teve uma votação cujo qual o ganhador foi o Porsche 911 GT3 RS. Me surpreendeu, confesso, tá? Mas vamos lá. Bom, eu já peguei aqui o Corvette. Vamos sair aqui da nossa garagem. Enquanto eu saio, eu já peço pra vocês aí o seu like, que é bem importante pra você não esquecer aí ao decorrer. E sério, ajuda demais aí o canal. E claro, tá galera, me incentiva muito a trazer esses tipos de vídeo pra vocês, essas séries e tudo mais. Pra quem não sabe, né? Eu já vou até falar aqui, mas pra quem não sabe, essas séries costumam me dar um pouco de trabalho, galera. Porque eu tenho que gravar tipo uma hora e meia, uma hora e dez minutos. Mais de uma hora, sempre é mais de uma hora. E dá muito trabalho pra editar, pra renderizar. Demora tipo horas pra fazer todo esse processo, galera. Todo esse processo demora horas. Por exemplo, agora é umas cinco e meia da tarde, eu tô gravando esse vídeo. Eu vou terminar mais ou menos umas sete horas. Ou seis e meia, seis e quarenta, este vídeo. Aí eu vou começar a editar, fazer todo o pente fino no vídeo, fazer toda a edição. Eu vou terminar lá por umas oito horas. Aí eu coloco pra renderizar, termina de renderizar nove. Aí eu coloco pra upar no YouTube, aí já vai dar umas dez e meia. Arrumo a thumbnail, aí vai pras onze, meia noite. Por aí, vocês têm uma ideia. Mas enfim, não estou aqui pra reclamar, não estou reclamando. Só estou falando, né, que dá um certo trabalhinho. Mas é normal, eu gosto, não estou achando ruim. E vamos lá. Liberei aqui os body kits e vamos ver os body kits que dá pra colocar no carro. Rapaziada, tem uns body kits aqui que eu já gostei, hein, cara. Esse aqui, por exemplo, é um deles. Olha essa traseira aqui, cara. Que absurdo, hein. Vai ficar esse body kit aqui, galera. Vai ficar esse body kit aqui, beleza? No aerofólio, galera. Eu vou colocar esse aero. Eu gostei bastante desse aerofólio aqui, tá? Que eu coloquei na Galardo, coloquei no GTR e vou colocar no Corvette também. Porque eu gostei bastante. As rodas BBS, eu acho que já combina, tá? Eu poderia trocar aqui o modelo da BBS. Só que, tipo, já está bonita essa roda, tá, galera? Eu trocaria só pra falar, tipo assim, ó, troquei. Mas não vou trocar, não. Vou deixar essa roda aí mesmo. Aqui no capô eu vou trocar porque eu não gostei, né, do que está. Tá com o original, eu queria colocar um capô mais daorinha. Com essas duas entradas aqui, sabe, dos dois lados. Eu acho que tem aqui, deixa eu ver. Tem, ó. É esse capô aqui, maravilha. E essa paradinha no teto eu não gosto, então eu não vou nem colocar. Beleza? Vamos pagar. E agora vamos bloquear aqui agora as peças. E antes de eu aplicar as peças aqui de performance, eu vou ver se está com tudo no máximo. Olha aí, galera. Está no máximo. Realmente, a dica que vocês me deram aí é verídica, né? A maioria dos carros depois do Ming, né, depois que a gente enfrentou o Ming, estão todos no máximo. Aliás, ó, aqui está com o Super Pro, dá para colocar aqui o Ultimate. Vamos colocar o Ultimate. E se eu não me engano também vocês falavam sobre isso, né, que todos os carros estariam no máximo, exceto o Nitro. E realmente, só o Nitro não estava no máximo? É, galera, o carro está todo no máximo, só foi o Nitro que não estava. Que maravilha, mano. Maravilha. Vou deixar a primeira vez, tá? Vai ser a primeira vez que vocês vão ver isso. Eu vou deixar o carro original aí do rival. Eu só mudei o body kit. E já vamos lá fazer algumas corridinhas antes da gente comprar a Porsche. Bom, eu fiz um Speed Trap, eu fiz um circuito e fiz também aqui uma corrida de Check Points. Então vamos seguir aqui o mesmo caminho, tá? Fazendo primeiro um Speed Trap, depois um circuito e uma corrida de Check Points. Vamos fazer primeiro esse Speed Trap aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, lounge perfect. E pra você que deve estar se perguntando aí, pô LG, eu quero baixar esse jogo com esse mod. Aonde é que eu baixo? Mano, vai lá no meu canal de lives. O link do meu canal de lives está na descrição, tá? Deste vídeo aqui. Vai lá no canal de lives. Vai na aba chat e digita ponto de exclamação motion wanted tudo junto, tá galera? Não dá espaço em nada. Ponto de exclamação motion wanted tudo junto. E vai aparecer pra você lá automaticamente um link pra download, beleza? Você vai escolher a sua plataforma de download, vai escolher a plataforma do seu PC, se é um PC forte ou um PC fraco, né? Que tem duas versões desse jogo aqui. Uma pra PC forte e outra pra PC fraco. Você vai escolher a versão. Vai escolher o navegador pra você baixar. Vai fazer o download. Extrair a pasta e executar o game, mano. Não tem segredo. Você não tem que instalar nada. Não precisa instalar nada, rapaziada. Nada. É só extrair e jogar. Só. Plug and play. Beleza? Estamos em primeiro? Estamos em primeiro ali, hein? Maravilha. Eu só não posso ficar tão vacilando aqui atrás desses caras, mano. Pô, e os caras estão me atrapalhando, velho. Esse cara tá me atrapalhando aí. Esse maluco, ele tá me atrapalhando. McLaren F1. Forte carreira GT. Esse cara tá brabo aqui, hein? Esse cara tá brabo, hein? O meu nitro tá acabando. O maninho aqui tá me empurrando. Sai, infeliz. Nossa, como é que eu vou passar nesse daqui, mano? Nossa, cara. Meu Deus. Mano, onde eu tenho que entrar, cara? Mano. Que isso, cara? Que traçado é esse? Juro pra vocês que eu não sabia desse traçado. Meu amigo. Tá. Até olhei ali. Aparentava estar caindo o frame, mas não tá caindo o frame, não. Nossa, todo mundo passou ali, velho. Um bateu. O outro seguiu aqui. Eu tô chegando perto dele. Aê, aê. Vira, vira, vira carrinho. Vira carrinho. Aê. Aê, boa. Primeirão. Caraca, cara. Que corrida, hein? Que corrida, meus amigos. Que corrida. Opa. O que apareceu aqui? Será que já foi? Não é possível, mano. Que já foi. Não, não foi não. Ah, tá. Fiquei até com um susto. Deu até um susto agora, cara. Vamos fazer essa missãozinha aqui, né? Essa corrida de checkpoints. E aqui vai dar o máximo de policiais. E eu acho que eu já vou começar essa corrida com o level 3 de hit. Por quê? Pra gente fazer as nossas milestones, galera. Eu preciso encostar em 28 policiais. Eu tenho que fazer, né? Causar um dano aos cofres públicos de 150 mil. E também cometer 6 infrações. Então vamos sair aqui. Eu vou apertar F7. Vamos liberar. E vamos aumentar o nosso level de hit para 3. Beleza? Aumentamos. Fizemos tudo certinho. Agora vamos lá fazer a corrida de checkpoints. Que é essa daqui, ó. Caraca, já errei a largada. E galera, eu não sei se pra vocês aí está tipo com um som de vento no microfone. Mas, cara, é 5 e meia da tarde. Tá 32 graus. E, mano, eu tô derretendo, meu parceiro. O quarto onde eu gravo aqui é extremamente quente, cara. Tipo assim, parece que lá fora tá 35 graus. Esse aqui dentro tá uns 40. É tipo isso. Pra vocês entenderem melhor. Ô, caraca, doidão. Por que você vai aparecer ali, doidão? Só pra vocês entenderem mais ou menos como é que é. Tá muito quente aqui dentro do quarto, mano. Tá muito quente mesmo. Então eu coloquei o ventilador bem aqui do meu lado. Tá? Pra realmente me ajudar aqui a gravar. Porque, olha, tá osso. Bora, bora, bora. Policiais já estão falando no rádio. Eu vou destruir as paradinhas aqui. Porque eu acho que chama mais atenção deles, né? É. Já apareceu ali na frente já um policial, galera. Maravilha. Eu não vou reclamar porque eu quero os policiais. Então tá feito. Olha os homens aí. Olha os homens. Olha os homens. Passar boladão. Pode vir atrás, polícia. Pode vir atrás. Pode vir atrás que não está safe aqui. Ih, acho que eles não vão vir atrás não, hein, mano. Tem um atalhozinho ali, hein. Não peguei, mas ok. Dá pra pegar por aqui também? Dava. Mas eu não peguei também. Deixa eles lá por cima mesmo. Olha aí. Olha os caras, velho. Meu Deus. Mano, esses caras é maluco, doidão. Eles pegaram um atalho ali. Eu nem vi que tinha um atalho, cara. Nem vi que tinha um atalho ali, mano. Ai, caraca, caraca. Não posso vacilar não, senão eles vão me fechar aqui. E eles vão me fechar. Eu tô na roça, mano. Jogo o NPC pra cima deles. Tem quase um checkpoint. Vou passar pelo segundo agora. Esse é o segundo check, mano. É grande a corrida. Olha isso. Tá certo aí, ó. Capotou lá. Paiassa. Já capotou, já. Tá doidona, polícia? Vai colocar o carro na minha frente, assim? É, pedi pra capotar. Virou, virou, virou. Aê. Beleza, maravilha. Oi, caraca. Eu queria pegar corte caminho, mas esqueci que é só descendo. Outra coisa também, tá, galera? Eu estou lendo sempre os comentários. Vocês me pediram pra usar as peças Junkman, né? Eu já peguei bastante peça Junkman. Por que que eu não usei ainda, galera? Porque eu quero guardar essas peças pra mim usar no último carro. Pra enfrentar o Razer, beleza? Eu estava pensando, galera, em enfrentar o Razer com o meu primeiro carro da série. O que que vocês acham? Eu não sei, tá? Pra ser bem, bem sincero, eu não sei, cara. Mas me deu essa vontade, sabe? De querer zerar o game. Não com o carro, assim, tipo, ó, eu vou zerar o game com o Mustang do Razer. Ou vou zerar o game com o carro de fulano. Não. Eu queria zerar o game com o meu primeiro carro. Tipo, eu acho que ficaria bem legal, né? Eu acho que ficaria bacana. Não sei, mas eu quero a opinião de vocês. Beleza, corridinha feita. E agora partiu, né? Fuga. A parte que vocês mais curtem no canal é fuga, mano. É incrível. Tem um vídeo de fuga. Vocês vão à loucura. Aquele meu vídeo que eu fui preso três vezes. Cara, é de longe o vídeo com mais retenção assistida. Tipo, assim, não é que tem mais visualização. Mas é o que tem mais, tipo, retenção. Tipo, mais tempo assistido, sabe? Vocês gastaram tempo assistindo aquele vídeo. Muito, muito, muito bom. Eu deveria ter ido pra rodovia, né? Deveria ter ido pra rodovia, cara. Partiu pra cá. É que eu não sei. Eu ainda não me familiarizei com esse mapa. Ainda não gravei ainda os caminhos. Ainda não gravei os caminhos ainda, galera. Eu só quero ir pra um lugar que destrua esses policiais, cara. E eu tô batendo em tudo aqui, galera. É pra causar os danos aí nos cofres e tal, né? Você está ligado. Vem, vem, vem. Aí. Destrói aqui os policiais. Isso, coisa boa. Olha quanto policial destruí, mano. Coisa linda, coisa bela. Cadê os policiais? Bora, bora. Toma aí. Aê. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Vai ficar parado na minha frente? Vai ficar paradinho na minha frente aí, meu parceiro? Para aí. Para o carro pra tu ver. Eita, não. Isso aqui me parou mesmo, hein? Isso aqui me travou, mano. Cadê as barreiras, cara? Já estamos no level 4, hein, cara? Hum, doidão. Caraca, doidão. Opa, barreira, 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 barreira. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aê, beleza. Toma. Beleza, maravilha. Maravilha, maravilha. Ih, caraca, quase que eu faço merdinha. Certo. Eu podia entrar aqui, né, mano? Tem uns polícia aqui, chatão. Será que vai dar? Fiquei até quieto ali, mas deu, 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 deu. Deu bom demais. Ui, eu atravessei o policial, o que? Que isso, do Neida, do Neida, do Neida. Do Neida eu atravessei o policial ali, cara. Toma aí, seu palhaço. Toma. Toma aí, cheiroso. Quebra. Não pegou ninguém? Tá de sacanagem. Ixi. Vou aceitar isso aqui na pontinha, assim, ó. Toma. Não! Da ré, da ré, da ré. Não, 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 não. Caraca, velho. Quase que eu fui preso. Ai, cara. Quase, foi, quase, foi, quase. Vai, destrói aí, ó. Aí. Maravilha. Será que eu já vou fugir agora? Já causei os danos públicos. Faltou uma infração, velho. Como é que eu vou cometer mais uma infração, cara? Eu ainda não descobri. Não sei como é que eu cometo infrações. Será que eu cometo infrações destruindo barreiras, essas paradas, assim? Não sei, né? Não sei, cara. Como é que eu cometo infrações? Falta uma infração só. Falta uma infração. Eu não lembro como é que eu faço isso. Eu já encostei em 15 policiais. Falta mais 15. Oh, mais 15 não, né? Mais 13. Olha os policiais fugindo de mim. Eu tô perseguindo o policial agora, rapaziada. Agora eu que vou perseguir os policiais aqui, ó. Opa, barreirinha. Vou ficar ligeirinha aqui. É barreira? É barreira, não. Achei que era barreira aqui, velho. Jurava que era uma barreira. Aê, maravilha. Achei que esse cara ia virar com tudo pra cima de mim, mano. Oh, velho. Posso dar meia volta aqui, né? Posso dar meia volta aqui, ó. Uma barreira ali, mano. Eu não sei se essa infração cometo com a barreira. Eu acho que não, eu acho que não. Tem só um policiais atrás de mim. O cofre eu já fiz, já. Os danos pro cofre. Teoricamente, também já fiz o bounty, né? Tá pedindo ali, a gente já foi, já fez já ele. Oi, caraca. Olha onde eles colocam o bagulho, velho. Mas são muito ligeiros, né, velho? Nossa, cara. Se eu não tivesse um litro agora, ia me dar muito mal. Ia me dar muito mal. Se eu não tivesse um litro. Ué, aonde que eu bati aqui, cara? Vem, polícia. Desce, desce. Bora, bora. Bora que bora, polícia. Capota não, carrinho. Capota não. Pô, eu não sei como é que eu faço essa infração, velho. Como é que eu faço essa infraçãozinha aí? Destruindo as paradas, mano? Agora eu realmente não sei como é que eu faço essa infração. Tem um bagulhinho pra destruir ali na frente. Tem uns policiais vindo aqui. Não sei se eu espero. Ui, caraca, vira. Meu Deus, meu Deus. Vamos, bora, 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 Corbettinho. Meu Deus, cara. O maluco veio como? Galudo. Mano, barreira logo assim, em cima. Assim, eu não consigo ver, cara. Ai, caraca. Tá vendo? Quase que dá ruim, mano. Foi quase que deu ruim. Beleza, aqui. Destrói. Aê. Aqui também, destrói. Aê, maravilha. Aê, cometi a infração. Agora é só fugir, mano. Agora sim é só fugir, mano. Dei um olhé no helicóptero também. Eu acho que é destruindo as coisas, né? Que eu cometo essas infrações. Tenho quase certeza que é isso. Destrói aqui também. Vamos esconder aqui. Vai, vai, bora. Aê, garoto. Que fuga boa, mano. Só faltou encostar nos policiais ali. Faltou 11 policiais pra encostar. Na verdade, 9, né? Tô ruim de conta. Meu amigo. Beleza, beleza. Opa, opa, opa. Já dá pra enfrentar ele? Vamos ver. Não dá pra enfrentar porque ainda faltam as race rings. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Já fizemos bastante coisinha com o nosso Corvette. Vamos lá comprar o nosso Porsche. E aí eu vou fazer a corrida que falta com a Porsche. E enfrentar também o JV. Beleza? Vamos desativar aqui essa paradinha. Vamos colocar aqui o page up. Pro level 1 de volta. E é isso, rapaziada. Deixa eu fazer viagem rápido na garagem. E aí agora a gente sai da garagem e vai lá comprar o carro, rapaziada. Porsche 911 GT3. Bora. Deixa eu apertar aqui o B porque eu apertei na outra vez lá e bugou a câmera. Pra cá. A gente vai apertar. Vira aqui. Tomara que não apareça nenhum policial, né? Pra gente atrapalhar a nossa compra do carro. Mas não vai aparecer não. Eita nóis. Passei. Aí o Porsche 911 GT3 RS foi o carro mais votado aí do último episódio. Vamos comprar. Vamos sair com ele. E eu já vou levar ele direto pra uma oficina de aprimoramento. Pra gente fazer aqui a nossa customização, rapaziada. É. Nossa segunda Porsche. Será que essa Porsche vai me agradar, galera? A primeira Porsche não me agradou e não agradou vocês. Assim também como o GTR, né? Eu vi que também muitas pessoas comentaram sobre não ter body kit Liberty ou Pandem ou Rocket pro GTR. Então, tipo, eu não tô maluco, né? Porque, cara, não tinha body kit pro GTR. Será que aqui vai ser a mesma coisa? Vamos descobrir agora. Vamos desbloquear tudo. Vamos vir aqui em body kit. E caraca. Não tem body kit, galera. Não tem body kit, rapaziada. Tá. Eu consigo mexer pelo menos na interna. Aerofólio. Vamos ver aqui, manos. Caraca. Doidão. Não tem. Vamos colocar esse aero gigantão aqui nele. Tá. Aqui em rodas. Calma aí. Calma aí que eu pulei. Calma aí. Calma aí. Aqui, ó. Rodas. Vou colocar essa rodinha estrela aqui, ó. Da racing, tá? Vamos ver aqui um capô bacana pra colocar. Se é que vai ter um bacana, né? Eu sempre costumo colocar o mesmo. Dessa vez eu vou colocar isso daqui, ó. Beleza? Capô mais diferenciado. Isso aqui no teto eu não vou colocar porque eu não gosto. Você já tá ligado. Disco de freio aqui é o último disco. Que é o que eu acho mais bonito. Em retrovisor, rapaziada. Eu não gostei desse retrovisor aí amarelinho, não. Vou colocar um retrovisor da cor do carro mesmo. E aqui nessa parte é de slot 1. Que eu não sei o que vai ser. Rockage? Calma aí. Calma aí. Rockage normal. Aí tem essa aqui que é colorida. Aí tem essa que é sem rockage. E tem uma rockage custom, cara. Eu gostei dessa custom aqui. Vamos colocar essa custom. Certo? A tune já acabou. Mano. Agora, de verdade, não gostei, cara. GTR e essa Porsche aqui me decepcionou, mano. Parte visual. Vamos lá, pintura. Eu acho que essa Porsche fica legal na cor laranja, hein, galera. Ou um verdão, tipo, sei lá, um verde fluorescente. Se bem que eu nem sei se eu vou conseguir colocar verde aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Vamos colocar um verdão nessa Porsche. As rodas escurinhas. Adesivos eu não vou colocar. Aqui na parte de velocímetro. Vamos colocar esse velocímetro aqui. Eu vou deixar essa parte branca. Essa parte também branca. E essa parte aqui um pouco escura. De resto, vamos pagar. E agora vamos desativar o desbloqueio, né. E vamos colocar as peças de performance que estão liberadas. É só apertar X, né. É só apertar X. Vamos pagar 196 mil, tá. Só de peça de desempenho. Vamos ver se essa Porsche pelo menos é boa, cara. Porque, ó, me desapontou na questão de customização. Bom, rapaziada. Selecionei aqui uma corrida de eliminação, tá. Vamos ver. O som da Porsche tá meio abafado, mas tô gostando. Caraca, será que vai dar ruim essa corrida de eliminação, mano? Olha o IPC miserável, bote sujo, cara. Que bote sujão, irmão. Ficou batendo em mim ali pra mim enrodar, mano. Beleza, já passei um. Olha essa Ferrari F40. Roubadaça. Caraca, olha essa Ferrari F40, galera. Tá muito roubada. Tentar buscar. Ah, mano. Caraca, mano. Ah, mano. Eu quero essa Ferrari. Rapaziada, eu quero essa Ferrari, mano. Não acredito no que eu vi ali, galera. Quem conseguiu ver... Quem conseguiu saber do que eu estou falando aí... Já tá ligado, mano. Quero muito essa Ferrari. Mano... Rapaziada, eu não vou nem falar aqui agora, cara. Não vou nem falar, mano. Meu amigo, eu quero muito essa Ferrari aí, mano. Oxe, como é que o maluco cortou caminho? Tem como cortar caminho, cara. Eu não sabia, não. Mano, o maluco cortou caminho ali, cara. Sai, Ivan. Sai, Ivan. Eu acho que não vai dar bom. Ih, a Ferrari bateu ali. A Ferrari bateu ali, doidão. Bom, eu tenho que pegar aquele corte caminho lá, cara. Onde é que é, eu não sei. Mas eu sei que o cara pegou um corte ali. E o maluco tá sumindo. O maluco tá sumindo. Calma aí que a gente vai buscar você. Pera aí, meu parceiro. Pera aí, meu parceiro. Pera aí que eu não vou buscar você. A curva dessa Porsche aqui também é absurda, hein? A curva com essa Porsche aqui é absurda, mano. Meu amigo, a curva com essa Porsche aqui é absurda. Aí, conseguimos passar o cara. Caraca, rapaziada. Onde é que é aquele corte de caminho, mano? Vou apertar o timezinho ali pra nós descobrirem onde é que é o corte, mano. Bora, 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 bora. Mano, tô concentradaço, mano. Calma aí. Onde é que é aqui? É no cantinho, né? Eu vi que ele pegou aqui no cantinho, assim, ó. Olha aí, cara. Ligeiro esses caras, mano. Esses caras são ligeiros, mano. E ele pegou o corte também, ó. Olha lá, ele pegou o corte também, mas ele rodou. Ele pegou o corte, mas no final, na saídinha do corte, ele meio que perdeu o controle. Quero nem saber. Vou acelerar, filho. Meu nome é Ari Antoninha aí. Só bora. Lá tá vindo, já tá... Eita, pega, ele tá vindo muito rápido. Nossa, mas ele tá vindo muito rápido, doidão. Calma aí, doidão. Calma aí, doidão. Será que é a Ferrari, mano? É ela mesmo. Eita, nós. Ela capotou, velho. Não, ela capotou, não. Quase capotou. Caraca, mano. A Ferrari jogou o lado. Eita, nós. Ela me passou. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Torcer pra não pegar o corte caminho. Nossa, mano. Ali ela sempre bate e eu bato nela. Já percebeu? Segunda vez que eu bato nela. E agora deu pra você ver de novo aí o que eu tava falando sobre a Ferrari. Quem conseguiu pegar aí de novo. Ó, de novo, de novo. Eu encostei na Ferrari pra vocês verem aí, né? Não, 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 não. Segura o carro, doidão. Segura o carro. Ai, caraca. Vira aqui. Arruma o carro. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Vai, vai. Tem que dar certo, tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Deu certo, deu certo. Tô olhando no retrovisor aqui pra pegar. Ah, não, não. Caraca, velho. Ela bateu ainda. Vai, 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 vai. Não. Mano, que azar que eu tive, cara. Vamos restartar. Rapaziada, reiniciei aqui, estou na última volta, peguei todos os atalhos, já é a terceira vez que eu reinicio, tá, galera? Deu ruim aí, a segunda vez que eu reiniciei. Eu perdi. E agora eu reiniciei de novo e consegui. Beleza, maravilha. Falar pra vocês, não foi fácil, cara. Foi treta. Essa corrida aqui foi treta, de verdade, galera. Essa aqui foi treta. Ó, falta ainda fazer mais corridas pra liberar, galera. Eu vou arriscar fazer aqui essa corrida aqui de checkpoints, tá bom? Vamos lá fazer ela. Essa daqui eu acho que vai ser mais tranquila essa corrida, tá? Eu acho, né? Pelo menos é pra ser, né? Os botes, cara, tá muito, mas muito, muito, muito roubado, cara. Aquela Ferrari F40 tava, mano, atacada. Ela tava atacada, cara. A segunda vez que eu reiniciei, ela tava muito cheatada. Tipo assim, aquela curva ali, ela entrou de um jeito que vocês não têm ideia, cara. Ali naquela parte daquela curvinha do S, lá depois da rotatória, tem tipo uma... Tipo uma Szinho, né? Tipo um quebrãozinho, assim, e entra pras curvas. Ela tava entrando ali numa velocidade que era surreal, cara. Parecia um carrinho numa pista de autorama, pra vocês terem uma ideia. Parecia um carrinho numa pista de autorama, mano. Sabe ligado com esse carrinho de autorama que não sai... Não sai do trilho, não bate, não faz nada, só vai bolado. Rápido, faz a curva boladão. Igualzinho, ó. Igualzinho. Muito, muito, muito roubado. Mas conseguimos finalmente ganhar aquela corrida. Tava muito difícil. Beleza. Ali eu não sei se era melhor ir pro outro lado... É, era melhor ter ido pro outro lado. Ou não, né? Ou não. É, acho que não. Ali tinha um quebrãozinho e tal, mas acho que era melhor. Mesmo assim, acho que era melhor. A gente tá bem, a gente tá ruim, não. Nós não estamos ruim, não. Ó, vamos chegar aqui com 30... 30 segundos ainda, cara? Aí, ó. Chegamos aqui bem demais. No time. Nem tô vendo quanta essa Porsche tá batendo, mano. E aí, é 350 por hora. Olha o freio dessa Porsche. Que isso, cara? Eu segurei no freio ali e a bichinha segurou, hein? O freio é bom, o freio é bom, o freio é bom. Pelo lado errado. Ui, pelo lado errado. O freio é bom. Falta mais dois checkpoints. Corridinha grande, hein? Será que quando eu terminar essa, já vai liberar a corrida contra o JV, cara? Quero enfrentar logo ele. Pra liberar novos carros, cara. Pô, eu quero muito aquela Ferrari. Se eu liberar aquela Ferrari, eu não vou colocar nem em votação, galera. Eu não vou colocar nem em votação. Eu só vou falar, rapaziada, eu vou comprar, beleza? E é isso, é nóis. Mas eu aposto com vocês que vocês não vão se decepcionar. Quando eu comprar aquela F40. Pela customização que eu vi nela, vocês vão... Cara, vocês vão ficar maluco. Eu nem cheguei a customizar o carro e eu já tô aqui maluco já. Insano, insano. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que a customização da F40 vai compensar todos esses traumas aí com a Porsche, R35. Tipo, todas essas gafes aí com esses carros vai compensar só na F40. Pra vocês terem uma ideia. Aê, liberou, rapaziada. Liberou, sem enrolações. Já vamos meter marcha. Vamos lá, bora. Bora. Ué, mano. Essa corrida é meio maluca aqui. Ele sai na vantagem, mano. Ô, jogo, jogo. O jogo colocou o JV na vantagem, mano. Olha lá, vou ter que reiniciar, hein. Ei, Lask. Já comecei reclamando. Já comecei batendo. Já comecei só... Acontecendo as coisas ruins já. Mas também primeiro. Na velocidade, né? Pelo menos na velocidade. Ih, vou ter que apertar aqui o time. Vira, vira, vira. Aê. Aê. Beleza. Estamos em primeiro ainda. Oi, arruma carro. Carro saiu de traseira ali do Neida. Pô, tinha outro atalho ali, hein. Ah, mano, eu tô... Mano, eu tô jogando igual uma batata. Eu estou jogando igual uma batata, né, galera? Meu amigo, cadê a tangência? Cadê... Olha isso, mano. Ô, véi. Ô, véi. Eu só vou continuar aqui porque eu tenho esperança dele bater e eu passar ele. Eu tenho esperanças. Ele vai bater e eu vou passar. Porque olha... Olha lá, bateu. Caraca, mano. Eu, mano, eu sou muito cagado, cara. Pode comentar aí, LG cagão, cara. Pode comentar aí, LG cagão, cara. Eu sou muito cagado, mano. Qual é a probabilidade de eu falar e acontecer assim, no ato? Eu só não posso dar mole agora, né? Meu amigo, mas eu sou muito cagão, cara. Eu comentei que ele ia bater e ele bateu mesmo. Só que ele já tá alcançando, mano. O carro dele é brabo, hein, mano. Vai ter uma corrida de drag, meu amigo. Eu vou seguir a dica que vocês me deram das corridas de drag. Que é apertar o time, né? Câmera lenta. Na hora que eu for bater em algum carro. Só não vai funcionar em caminhão. Mas eu vou usar essa técnica aí. Lounge perfect. Aê, beleza. Aê, beleza. O time. Vira, vira, carro. Ah! Eu bati na pontinha do carro e deu totaled. Ué! Beleza, beleza. Já conseguimos aqui um lounge perfect. Acertamos as marchas. Certo. Vira. Vem pra cá. Não! Caraca, vira. Não, não, não. Tá totaled. Não! Não! Bora, bora, bora. Modo quietinho ativado aqui, galera. Aí. Parte pra cá. Tem um Havan ali que eu tô ligado. Nossa, mas ele passou igual uma bala. Nossa, mas ele passou igual uma bala. Eu não esperava ele passar assim, não. Eu tava andando muito de boa, cara. Depois que ele passou, eu senti a pressão. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As corridas de drag, pra mim, é meu maior pesadelo, mano. Aê, 320. Conseguiu bem. Ele conseguiu 240, foi 320. A gente foi rápido, hein? A gente foi rápido. E estamos também rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê, beleza. Não foi tão bom, não foi tão beleza assim, mas foi beleza. Vamos ver aqui, assim, de boa. Ah, ele já está usando muito o negocinho de time. Ah, não sei o quê. Rapaziada, está no jogo, eu vou usar. E é isso. Eu não sou um pro player. Ah, cara, está de sacanagem. Dois NPC ainda. Eu não sou um pro player de Need for Speed. E nem quero ser, rapaziada. Se for para jogar assim, para competir mesmo, aí eu vou jogar Forza Motorsport, Forza Horizon. Aí eu vou jogar para competir lá. Agora, jogar para ter o bonzão em Need for Speed, não. Não dá. A física é legal e tal, mas não é um jogo para isso, né? Só para se divertir mesmo. Aí. Bate não, bate não. Para não perder velocidade. Aí, garoto. Boa, boa, boa. Beleza, beleza. Ha! Maravilha, maravilha, manos. É, agora chegou a hora de escolher aqui e ver se vai pegar o carro dele. Vamos escolher, como sempre, a cartinha do meio e vamos ver se vai vir o carro. Já veio o carro. Oh, coisa boa, rapaziada. Já vamos escolher aqui também a peça. E viu, motor. Bom demais, cara. Muito bom. Valeu a pena, hein? Tchau, tchau. 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 É, chegamos no rune, rapaziada Chegamos no rune E o Razor mandou uma mensagem pra gente Mas depois eu vejo, tá, Razor? Não vem encher meu saco agora não Tá ficando com medinho Rapaziada, comenta aí embaixo O que vocês acharam do episódio de hoje Eu não cheguei a mostrar pra vocês os carros Que eu abri, mas Eu vou dar uma olhadinha e vou preparar uma surpresinha Pra vocês, não esqueça aí o seu like Que é bem importante, se inscreva, ativa o sino Te vejo amanhã, grande abraço E valeu!